Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Uma olhadinha aqui, outra ali, mas a verdade é que a movimentação na porta das lojas ainda está bem fraca. A situação deve melhorar daqui a dois meses, quando cerca de 84 milhões de trabalhadores e aposentados pelo INSS vão receber o 13º salário. A maioria usa o benefício para quitar as dívidas atrasadas. É o caso do Felipe, que é segurança. Sempre para pagar o que está atrasado, que sempre atrasa alguma coisa, a gente vai lá e corrige, para no ano que vem atrasar tudo de novo e corrigir mais uma vez. É só para dar um respiro. Tem aqueles que pretendem guardar o dinheiro para as despesas do começo de ano. Geralmente para pagar as contas que vêm em janeiro, janeiro, fevereiro, aí junta um monte de coisa e você vai, é uma válvula de escape ao 13º. Por mais que seja descontado todos os meses, mas é uma poupança, querendo ou não, que a gente vai ter lá no fim. Só que esse direito do trabalhador está ameaçado pela candidatura de extrema direita, que quer acabar com o 13º salário. Demonstra o espírito, vamos dizer assim, de alguns no sentido de fazer mais um estrago na economia e na legislação trabalhista. Já não basta o que fizeram no ano passado, com uma nova legislação trabalhista, tirando direitos importantes e tentando sufocar o mundo sindical. O 13º salário é um salário que é nosso direito, claro, por obrigação, e é um ótimo benefício em pró do trabalhador. Além de ser um alívio nas contas dos brasileiros, esse dinheiro também ajuda a aquecer o comércio. O comércio depende muito do 13º para manter-se e para fazer com que a quantidade de empregos que nessa época... Das ameaças nas redes sociais, do método de tentar desqualificar os adversários, os seguidores do candidato do PSL à presidência da República, contaminados pelo discurso do ódio e do preconceito que o candidato propaga, estão partindo agora para a violência física, como aconteceu na Itália fascista e na Alemanha nazista. Em Teresina, no Piauí, um jovem foi espancado por um grupo de seguidores do candidato porque estava com uma camiseta vermelha. No Recife, uma jornalista do Jornal do Comércio, ao sair do seu local de votação, foi agredida por dois homens, ferida, ameaçada de estupro, e um deles estava com a camisa do candidato. No Rio de Janeiro, a irmã de Marielle Franco, andando com a sua filha para ir ao trabalho, perto de um shopping, foi ferozmente agredida verbalmente, xingada, ameaçada, por um grupo de homens, todos uniformizados com a camiseta do candidato. São consideradas de extrema pobreza famílias com renda por pessoa abaixo de R$ 85. Em 2014, o Brasil tinha saído do mapa da fome, um documento que mostra os países que têm mais de 5% da população ingerindo menos calorias que o mínimo recomendável. Agora, o país está a um passo de retornar à lista, diga-se em tom bem claro, vergonhosa. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Legenda Adriana Zanotto